Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da privatização das praias gregas, que está gerando uma revolta lá na Grécia e coisa e tal. A Grécia é um país muito turístico, vocês sabem, muita gente vai fazer turismo na Grécia, tem não apenas a parte histórica das ruínas e coisa e tal, mas também tem praias belíssimas ali na Grécia, então está tendo um movimento da revolta da toalha, ou revolta da praia livre. Vamos entender o que é isso daqui? E será que privatização de praia é bom? Eu acho que sim. Essa notícia foi sugerida por TNT, quem mandou matar Satoshi Nakamoto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse problema está acontecendo lá na Grécia, mas eu já vi isso acontecer em outros lugares, até aqui no Brasil eu já vi gente reclamar. É que aqui no Rio de Janeiro, a maior parte das praias aqui tem uma faixa de areia enorme. Então aqui no Rio costuma não ser um problema isso, mas o que eles estão reclamando? Que os bares ali da praia, eles colocam a espreguiçadeira e toalha e coisa e tal para os turistas, e lógico, o pessoal morador da região também pode usar a espreguiçadeira se quiser, mas é cobrado, você tem que pagar para usar a espreguiçadeira aqui. Só que se você for ver aqui, acaba que não sobra espaço na praia, se você quiser levar só uma toalha para sentar na praia, né? E isso acontece em muitas praias com uma faixa de areia pequenininha ou que tenha gente demais na mesma praia, né? Como eu disse, aqui no Rio de Janeiro não tem muito isso, tem muitas barracas aqui que fornecem cadeiras para você, mas como a faixa de areia é muito grande aqui na maior parte das praias, acaba não tendo esse tipo de problema. Mas em Búzios, por exemplo, tem esse tipo de problema. em Búzios o pessoal reclama em algumas situações disso daí e, enfim, fizeram protesto e coisa e tal, justamente porque, segundo eles estão dizendo lá, a lei exige que 50% da área da praia seja reservada, no mínimo, seja reservada para pessoas que vão individualmente lá só com a toalha e coisa e tal, mas o que acontece? Acaba que também os bares começam a perceber que tem poucas pessoas que vão de toalha nessas praias. Os turistas preferem ir e sentar na espreguiçadeira, então estão sempre os turistas pedindo mais espreguiçadeira, mais espreguiçadeira e os moradores locais ficam chateados porque não tem onde botar a toalha ali, né? Enfim, qual que é o problema aqui? O problema aqui é recurso escasso, é um problema natural, tradicional, tem uma área delimitada e tem mais gente querendo usar essa área do que a área disponível para todo mundo, é o problema clássico da escassez. E qual a solução para resolver o problema da escassez? É a propriedade privada. Então, isso que eles estão falando aqui não é a propriedade privada, porque ninguém é dono dessa praia aqui, nem o bar é dono, nem as pessoas que estão lá são donas, ninguém é dono. E é por isso que tem um conflito no final das contas. O ideal seria ter um dono, seria que tivesse um dono, tivesse uma cobrança para entrar e coisa e tal, muito melhor, certamente o dono da praia, ele tem o interesse de atrair o maior número de pessoas possíveis para usar a praia dele, porque ele lucra dessa forma. Então, ele buscaria uma forma de atender essas pessoas da melhor maneira possível, né? Então, embora eles estão falando aqui de privatização, não é privatização que está acontecendo. Se fosse privatização, teria resolvido o problema, porque resolvia tudo. que tinha uma porta na entrada, você só entra na praia se você pagar. E aí, se você pagar, você já tem direito ao seu lugar, o cara pode fazer controle na entrada para não deixar entrar gente demais, hoje em dia não tem isso. Tem muita praia que você chega na praia, nossa senhora, uma multidão de gente que você não consegue nem ficar em pé no mar, né? Enfim, muito bonita a praia aqui, o pessoal está falando aqui dessa reclamação, mas a verdade é essa, né? Por outro lado, os turistas também demandam que os bares coloquem mais cadeiras e coisa e tal, porque eles querem, e a verdade é que os turistas têm dinheiro para pagar, né? É o problema clássico de propriedade privada. Ao contrário do que eles estão falando aqui, privatização da praia resolveria o problema, se fosse realmente a privatização, né? O que está acontecendo aqui não é a privatização, o que está acontecendo aqui é a reclamação de conflito por uso de lugar. Não tem essa. Geralmente, se você chegar mais cedo na praia, você consegue lugar para você ficar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Seja Membro abaixo para a partir de R$ 2,99. Seja membro abaixo para todos os rastrões e ativamentos de ativamentos.